E fala aí rapaziada, eu sou o Incas e mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje a gente tá aqui então de novo no Fortnite pra jogar com a nova pistola repulsora que chegou na atualização de hoje Antes de tudo eu já queria falar que hoje vai sair alguns outros vídeos aqui no canal também Então mano, tá saindo esse aqui às 15 e pouquinho Então não esquece de passar aqui no canal o resto do dia e assistir os próximos vídeos também Só lembrando aí pra você já deixar o seu like aqui no começo do vídeo mano E se inscrever aí no canal pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo E pra gente bater 21 inscritos logo Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pros seus amigos Se você também quer ajudar demais o canal aqui então no Fortnite mano Vem na sua loja de itens, clica aqui embaixo nesse botão de apoiar um criador Digita o código INCASE e clica em aceitar Fazendo isso você vai estar ajudando o canal demais Toda compra que você fizer na loja vai me ajudar muito, muito mesmo E eu só agradeço a todos vocês As redes sociais estão aparecendo aqui embaixo mano, o link delas também tá aí na descrição Não esquece de seguir lá pra gente manter um contato mais próximo E vamos parar de enrolar e bora logo pra esse vídeo jogar com essa nova pistola mano Bom rapaziada, antes da gente ir aqui então pra partida do Battle Royale Eu passei no modo criativo pra gente dar uma olhadinha aqui então nessa pistola E ver como é que ela tá né Ela tem aqui então essas duas variantes Que é a variante verde e a variante cinza né Quando a gente pega ela na mão mano, olha que da hora Ele dá essa rodadinha né, com ela na mão e tal, muito louco E ela é grandona né mano, ela tem ali então uma trava gigante E, nossa senhora, olha a potência do tiro, o bagulho parece um canhão mano Olha isso rapaziada, tô aqui parado, vou atirar O negócio já me jogou pra trás né Se você atirar pra baixo ó, ele também te joga pra cima Se você pular e atirar pra frente, você vai mais longe e tal Ele serve mesmo pra te dar uma repulsão né mano Ele te dá aqui então ó, aquela jogada muito forte pra trás né E o dano que ela dá aqui então rapaziada A verde ela dá 90 de dano, que é muita coisa E a cinza ela dá 86 mano É muita coisa, muita coisa mesmo Mas também o tempo que ela demora né, pra dar esse reload e tal E também deve ser muito difícil né O inimigo tá andando ali Você pega e acerta uma bala desse troço aqui em cima dele Não é uma tarefa fácil né E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês É que ela também joga o inimigo pra trás né Não é só quem tá atirando Mas pro inimigo sentir então essa repulsão Você precisa tá muito perto dele né Que aí você consegue jogar ele pra trás também Ou seja, ela pode acabar ajudando muito a fazer algumas jogadas né Mas vamos parar de enrolar e bora logo pra partida mano Bom rapaziada, a gente tá aqui então na partida A gente só tem um problema né Que essa nova pistola, ela só dropa aí em loot de chão Eita preula, eu soquei o microfone aqui mano Ela só dropa em loot de chão mano E é muito difícil aí então de você encontrar Esses loots né, variados no chão e tal Em lugares pequenos E eu tinha dois lugares programados aí pra gente cair né Ou aqui nessa favelinha do deserto Ou na aldeia alegre né mano Que eu acho aí então ser os lugares que mais tem loot no chão Pra gente poder ficar dando uma olhada e tal Ver se encontra essa nova pistola Então é isso que a gente vai fazer né mano A gente tá caindo aqui então na aldeia alegre Eu acho que só tá vindo uma pessoa Que vai demorar muito pra chegar Aqui pra atrapalhar a gente né Então já vai facilitar bastante a nossa vida De achar essa pistola aqui na partida Eu vou continuar abrindo o baú mano Que mais importante do que conseguir a nova pistola É também a gente ficar equipado Pra conseguir ganhar a partida né Já tamo aqui então inclusive full shield né Ou seja, já é mais chance a gente ganhar ainda Pode cair quem for aqui que a gente vai dar conta Ó a gente achou doze, achou fogueira E por enquanto nem sinal da nossa querida pistola E agora sim a gente achou ela aqui mano Olha que da hora essa pistolinha aqui Eu vou pegar ela no lugar até da Digon E vamos continuar com esse set que a gente tá né A gente deu sorte demais mano Conseguimos achar ela Agora é só a gente ficar de olho Se a gente acha algum inimigo também né Vou até farmar um pouquinho de item aqui e tal E vamos dar mais uma andadinha aqui pelas casas Só pra conseguir algumas armas melhores né Dá pra gente lutear até aqui pra baixo mano Que se eu não me engano tem alguns Ó alguém já luteou pra cá hein mano A gente tem que ficar esperto aí então Porque já tinha alguém luteando aqui esse fundo A safe já começou a fechar Eu vou pegar essa moto aqui então E bora vazar daqui né mano Não achei mais vestígio do cara Não sei pra onde ele foi né Achei aqui então uma pump azul Que vai ajudar a gente demais Só que eu vou pegar ali então a motinho E vou vazar daqui pra safe né mano Não vai dar tempo de ficar procurando esse maluco Até porque ele já pode até ter ido embora também né Às vezes ele nem tá mais aqui Eu vou dar uma avançada aqui pra campos fatais mano E a gente larga a nossa moto aqui então Pra pegar um pouco de material né Que a gente tá muito ruim de material Muito ruim mesmo É sempre bom então a gente tentar se equipar com o máximo de recurso né Pra construir e tal Então eu vou aproveitar que aqui é cheio de vegetação Cheio de pedra Cheio de tudo E a gente já fica ó Full item né mano A gente já pega aqui então o máximo de recurso possível Pra ficar full o recurso E mandar muito bem nessa treta né Vamos pegar aqui esse negócio de água quente E a gente vai procurando pessoas né Pelo ar e tal Ó eu já vi um maluco ali então rapaziada Chegando naquela casa ali né Eu vou tentar aqui então Pegar um desses negócios flutuantes E a gente vai pra cima Desse maluquinho aqui mano Ele já viu que a gente tá chegando aqui nele Ou seja A gente se ferrou um pouco né Ó eu desci aqui mano O cara ele tá bem ali em cima né Eu vou tentar acertar um tiro nele Com essa nova pistol Ele tá de bazuca aparentemente né mano Não tenho certeza Se aquilo dele é uma bazuca Dei 84 aí então de dano nele mano Vamos subir aqui então rapaziada Eu vou subir aqui então Ó eu vou usar a nova pistola Pra jogar a gente pra cima Boa A gente destrói aqui então Pra ele cair lá de cima Ele caiu bem aqui embaixo da gente né ó Vou quebrar aqui então de novo mano Ele vai cair outra vez aí Não vai dar conta de não cair né A gente se joga aqui então pra cima de novo E a gente Meu Deus rapaziada Que treta é essa Que tá rolando aqui né Ó vou me jogar aqui por cima de novo mano Agora a gente pegou o high ground dele Boa Agora eu quero ver Esse maluco aí fazer alguma coisa né Ele tomou dano de queda aqui então E morreu E essa pistola ajudou a gente Demais nessa treta mano Cê é louco Ó tem alguém atirando com a pistola aqui Então nas nossas construções Pra ver se a gente cai Então a gente já tem que tentar pegar aqui tudo O mais rápido possível E já se preparar Aí pra outra treta que vai acontecer né Olha lá mano Eu tô vendo os tiros Mas eu não consigo muito bem Enxergar a pessoa que tá atirando né Não sei se era aquele cara ali mesmo Não tenho muita certeza né mano De onde esse maluco tá Então eu vou tentar pegar esse bagulho voador aqui Pra gente ir aí pra cima dele né Será que a gente consegue pular por aqui ó Conseguimos Vamos só recarregar essa pistola antes E a gente vai pra cima né Ó pelos tiros mano Era pra ele tá por aqui né Tô vendo o cara ali então Ele tá bem aqui na nossa frente É um John Wick né mano Já demos ali então um tiro de 12 nele Ele aparentemente aqui então tá se escondendo aqui rapaziada Então ele vai se ferrar né Já vamos construir aqui então a parede No lugar dele E beleza mano O cara aqui então já tomou dano Tá vindo um outro maluco se meter aqui na treta mano Eu não sei se é recomendável a gente continuar aqui então né Eu vou tentar avistar esse maluco Ele colocou uma armadilha pra rolar ali né ó Os caras encheram de armadilha ali mano Vamos tomar cuidado né Beleza rapaziada A gente matou um ali que tava escondidinho Agora eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aquela hora né De usar então a nova pistola Pra gente dar um dano nos inimigos e tal Tentar pegar o high ground com a nova pistola E matamos o outro aqui também mano Três kills já Muito bom rapaziada Bom saber que nossos trugs aqui então tão dando certo A gente vai levar um dano pra essa safe Mas não vai ser nada preocupante né A gente precisa desse loot aqui então que eles droparam Porque tem muito item bom né Eu vou tomar aqui então já Esse suco gloop né Eu sei que um deles aí tá com vira-vira Vamos só Destruir essas armadilhas Que o maluco botou aqui e tal E a gente se ferrou né mano Tomamos um dano aqui Pra outra armadilha que eu não vi que tinha aqui embaixo Vou tomar só esse vira-vira E a gente já vai ali então Pra safe zone né Beleza rapaziada Agora a gente já tá full outra vez Vou pegar o máximo de coisa dele aqui Que a gente puder Tem o outro maluco mano Que também morreu Mas aí a gente já não vai conseguir Lutear né Porque tá lá em cima Até a gente subir Eu vou pegar tudo e tal É muito rolê Mas esse loot que a gente tá aqui Já é muito bom né Olha isso mano A safe aqui então já vai fechar A nossa sorte É que a gente tá do lado Que ela anda mais devagar né Então a gente vai conseguir Chegar lá a tempo Sem precisar tomar mais dano Mas a gente já conseguiu perceber mano Que essa pistolinha aqui Tá muito boa rapaziada Tá animal né De jogar com ela Ela é muito boa Pra você pegar um high ground Pra você dar uns impulsos pra cima e tal Ela ajuda muito nisso E o cara nem sabe o que fazer né mano Porque do nada Você aparece aí então Na frente do maluco Ele fica sem nem saber o que fazer né Tá roçaca a gente consegue acertar um tiro De tão longe mano Não sei se é capaz De pegar um tiro desse E o maluco de lata de sniper Eu tô com medo De ele ter ficado puto E quiser atirar na gente né Eu sei que isso que eu tô fazendo É arriscado mano Ficar andando tão aberto Aqui assim Mas eu preciso ver Se tem alguma coisa boa Nesse loot daqui A gente já conseguiu achar Pelo menos Esse vira-vira né Que talvez ajude a gente bastante Eu só vou puxar Minha base aqui então mano Bem nesse lugar aqui Vou puxar aqui então Nas laterais Pra gente não correr o risco De tomar tiro E vamos tirar essa escada daqui né Que atrapalhou bastante Vamos tentar atirar ali né mano Pra gente tentar Matar o maluco da treta Se bem que ele já recuperou a vida né Sempre que acaba a treta então Você recupera boa parte da sua vida Então talvez nem ajude tanto Esses tiros que a gente tá dando né Tem a gente E mais três vivos Meu Deus do céu rapaziada A gente tomou uma bala aqui Que só por Deus mano Já vai ter que tomar aqui então Esse vira-vira O maluco vai rushar aqui na gente Ó o maluco rushou aqui então já Só que deu o tempo aí Perfeito Da gente tomar Esse vira-vira né mano A gente já constrói aqui então Ele tá atirando na gente Muito Beleza rapaziada Eu vou cair aqui então Vamos sempre Caindo aqui velho Pra tentar Perder ali o high ground E destruir aqui ó Pra esse maluco Cair aqui no chão né Olha ele aqui mano Ele tá bem aqui em cima da gente Eu vou pôr Meu Deus mano Coloquei aqui então O jumper Vamos vazar daquele lugar ali A gente vem aqui então Pra trás da montanha mano Porque a gente tá Simplesmente Muito ferrado né Aparentemente aquele cara Perdeu a informação da gente Eu vou recuperar aqui então O escudo Aqui na fogueira Um pouquinho A vida na realidade né Não tem como recuperar O escudo na fogueira E meu Deus do céu Olha esse maluco aqui mano Mata mata Ai rapaziada Ele matou a gente mano Não acredito E a gente foi a única pessoa Que ele matou mano Isso que eu chamo de azar né Agora tá ele Aquele cara que ia matar a gente Vamos ver quem vai ganhar né E beleza mano Aquele cara que atacou a gente aí Conseguiu ganhar E ele tá por coincidência Com o mesmo set que a gente né E eu vou finalizar essa gameplay Por aqui mano Primeiramente eu queria agradecer você Muito obrigado por ter assistido Até aqui o final Então não esquece de deixar O seu like nesse vídeo E se inscrever aí embaixo Pra não perder nenhum vídeo novo Vídeo novo aqui no canal Todos os dias E vai ter mais vídeos Sobre a pistola hoje Não esquece de apoiá-la Na loja de criador mano Com o código INCAS E pra ajudar demais o canal Eu agradeço de verdade A todos vocês que apoiam Redes sociais aqui embaixo O link delas vai estar aí na descrição É só você seguir lá Pra gente manter um contato mais próximo E muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo E eu fui E aí Legenda por Sônia Ruberti